Glória a Deus! Hoje é sexta-feira, 22 de abril, o nosso Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. E a mensagem de hoje em Jesus Cristo, todos somos iguais. Ser cristão não é um privilégio racial, étnico, social ou intelectual, pois Deus chama a todos os que creem em Jesus de filhos. Isso coloca todas as pessoas como iguais. Ninguém pode asseverar algum tipo de privilégio ou mérito próprio. Somos filhos de Deus unicamente através de nosso Senhor Jesus. Portanto, não cabe a ninguém ser orgulhoso e nem achar que por ser filho de pastor ou membro de alguma igreja por longo tempo lhe dá algum tipo de garantia diante de Deus, o que nos permite estar diante de Deus com alegria e liberdade, é um preço sem igual ao que o Senhor Jesus pagou por nós. Isso mostra o desejo de Deus expressado na carta de Paulo a Tito. Por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. A fé em Cristo derruba todas as barreiras que possam existir, mostrando a nós que não há lugar para o orgulho. E se você é dedicado, procura estar vivendo em oração e prática da palavra. Se eduque para que isso não vire algo que te faça achar superior, o que te dá o direito de viver menosprezando as pessoas. Tudo o que fazemos para Deus é um presente que o próprio Deus nos concede. Não se torne um chato de galocha, como muitos que fazem da sua vida espiritual, um trampolim de exaltação a si mesmo. Pois todo o mérito está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a plena revelação do amor e graça de Deus para a humanidade. A graça que inclui e não exclui. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 26 a 28. Nesse ensino revolucionário, nos é ensinado que não há nenhuma barreira para que a pessoa seja filha de Deus. Isso inclui qualquer pessoa que queira viver essa nova vida com uma única condição. Que crê em Jesus Cristo, nosso querido Senhor e Salvador, que se entregou por nós, que trouxe a revelação máxima na graça de Deus à humanidade. Será que você não consegue vencer teu ego e prostrá-lo ante o Senhor? Pois, como disse, a graça de Deus inclui e não exclui. Quem pode se excluir de tudo isso é você mesmo, mediante o espírito egocêntrico e rebelde, pois Deus chama a todos, mas deixa a critério de cada um dizer sim ou não. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 9. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, no que todavia se mantém rebelde, contra o Filho não haverá vida, mas sobre ele permanece ele de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. A graça de Deus não é manifestada de forma barata ou inconsequente, mas passa pelo sofrimento que Jesus enfrentou. Passa pela coroa de espinhos, passa pelo açoite com um chicote que em sua ponta tinha pedaços de ossos de animais para rasgar a carne de quem está sendo açoitado. A graça passa pelo calvário, pela cruz, sofrimento lacerante físico e psicológico. Esse foi o caminho da graça. Esse foi o preço do nosso resgate. Mas por que teve que ser assim? Pois essa era a única forma de sermos resgatados. E por que o resgate teve um preço tão alto? Porque não havia outra maneira de sermos salvos. E isso são mistérios do mundo espiritual. Mas com quanto preço fosse esse, Deus preferiu pagá-lo do que nos ver perdidos. A grande pergunta a todos é, você recebe isso em sua vida e crê nessa demonstração de amor ou rejeita tudo isso? A resposta irá determinar sua vida nessa terra e na eternidade. Pois com Cristo tudo mudará em nossa vida. Tanto aqui quanto na eternidade. Vença tudo aquilo que te impede e receba esse amor resgatador. Pois Deus, como Pai, não deixou você entregue a perdição. Se entregue como uma criança nos braços de Deus. Vamos orar. Meu Deus, Pai querido. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, totalmente convencido pelo Espírito Santo, eu saio da ira para a graça, vivendo debaixo do amor de Cristo. Eu creio no preço pela minha vida. Te recebo como uma criança e descanso em teu amor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Olha, essa palavra é maravilhosa, né? Todos somos iguais em Cristo Jesus. Todos nós somos chamados a sermos salvos. Basta a pessoa querer esta tão grandiosa salvação. Eu quero. Eu não vivo sem meu Senhor. Ele é minha vida. E quão maravilhoso é estarmos com Ele. Vamos usufruir dessa oportunidade, do amor, do seu perdão e vamos segui-lo. Ele é o nosso Salvador. O Devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje fica por aqui. Tenha uma... Sexta-feira vitoriosa e abençoada e ela será. O Senhor desembaraça os nossos caminhos da saúde e destreza e a noite, a reflexão da noite. Até lá, se você quiser. Tchau, tchau.